Olá, seres de luz, bom dia! Muita luz e paz pra vocês. Muito bem-vindo ao meu canal Signinha do Oriente Oficial. Pra vocês que são novos aqui, meu nome é Ana, tá? Esse canal é direcionado pra ter, pra ajudar a todos vocês que assistem, que se inscreveram, a ter uma direção, a meditação, a autoajuda e a paz, tá bom? Bom, meu nome é Ana, muito bom dia pra vocês, muita luz e paz, que nessa segunda-feira, dia 23, tenhamos um dia abençoado, de muito amor, de muita prosperidade, com vitórias e conquistas pra nossa vida, tá? Bom, pra você que é novo aí, se inscreve no meu canal, deixa o like de vocês, curte e compartilha, tá? Vamos à energia do dia de hoje, dia 23 de setembro de 2019. Vamos ver o que a espiritualidade vem mandando pra gente. Desculpa, o soninho da manhã mesmo, vem nos orientando, tá? Vamos ver aí qual é a melhor direção que eles nos dão, o que eles dizem pra gente, que as energias que estão hoje no ar aí, né, pintando aí no nosso caminho. Hoje eu vou trabalhar com o baralho de Santa Sara, tá? Vamos pra energia, vamos ver aqui a mensagem da espiritualidade, junto com o baralho de Santa Sara e a mensagem dos orixás, com o tarô dos orixás. Se inscreve aí no nosso canal, deixa o like, compartilha, curte as nossas redes sociais, arroba Ciganinha do Oriente Oficial, Facebook, Instagram, live, interagindo com vocês, conversando e dialogando, tá bom? Bom, informações de consulta e são pelo e-mail, tá? 30 minutos, 27 reais, 1 hora e 57 e 2 horas consulta completa com mandala astrológica, perguntas e respostas, né, e tratamentos de cura, 127 reais, tá bom? Então vamos lá, vamos interagir, visitem o nosso site de atendimento, né, atendimento.ciganinhadoriente.com.br e www.ciganinhadoriente.com.br é a nossa loja virtual, tá bom? Então vamos lá, seres de luz, muita luz e paz pra vocês. Vamos tirar quatro cartinhas aqui, como o Ciganinha me pediu. Vou botar numa direção que vocês consigam ver, ó. Vou ajeitar aqui, ó. Dá pra ver, né? Agora deixa eu andar ali aqui, ó, parou dos orixás. Que essa segunda-feira seja de muita paz, de muito amor. Façam a oração de vocês da manhã. Conversem com Deus. Conversem com os anjos. Peço a São Miguel Arcanjo que estejam conosco, com vocês, com cada um de vocês. Trazendo a luta, a vitória, a batalha do nosso dia. Vamos lá, vamos à energia. Como eu tenho tirado duas cartas, vamos ver se a espiritualidade hoje manda, pula alguma carta aqui pra gente. Se não pular, eu vou tirar, tá bom? Ó, pulou uma carta. Oxum, paraí eu, minha mãe. Eu vou deixar essa daqui que virou, que pulou, tá? E depois eu viro a outra ali. Conseguem ver tudo direitinho, né? Gente, desculpa, mas é inevitável o sono, né? Às vezes é inevitável. Então vamos lá. A primeira carta é a carta das montanhas, né? Essa carta vem falando pra gente no baralho cigano. No baralho cigano, ela simboliza Xangô, né? O rei da justiça, aquele que vem trazendo a justiça divina, a justiça de Deus pra gente, né? Essa carta, ela vem falando sobre algumas dificuldades no dia de hoje, né? Alguns obstáculos no nosso caminho aparecendo aí. Ela representa a justiça, né? Como eu falei, ela vem mostrando pra gente a imagem de uma montanha rochosa que simboliza a força, o equilíbrio, a perseverança, né? A esperança de luta e vitória também, né? Quando existe um obstáculo desse tamanho no nosso caminho, ele significa que a gente tem que batalhar um pouco mais pra conquistar aquilo que a gente deseja. E a gente, com força, fé, esperança, a gente consegue passar por essa montanha, pular os obstáculos e vencer, né? Então, aqui, pra algumas pessoas hoje, né? São muitas energias, ela vem trazendo direto a justiça divina, as respostas que vocês tantos precisam, que vocês tanto buscam pra vida de vocês. Pra outras pessoas, outras energias, ela vem falando de uma luta maior, de uma força, de um equilíbrio, né? de batalha, né? De você se empenhar pra você passar por essa montanha, por essa dificuldade que aparece nos nossos caminhos, por esses obstáculos, e ter a vitória, e ter a justiça, porque ela traz a justiça na força de Xambu, tá? É uma carta que tem uma energia muito boa, porém, tem algumas dificuldades, como na nossa vida, né? A nossa vida, infelizmente, não é um mar de rosas, né? Não é o tempo todo aquele mar, aquela onda tranquila, né? De vez em quando, vem umas ondas grandes e difíceis da gente conseguir passar. Mas, com toda dificuldade, a gente consegue vencer esses obstáculos e consegue ter uma resposta divina, uma resposta de Deus pra nossa vida e vem a justiça, tá? A segunda carta aqui... Peraí que eu balanço aqui a câmera. A segunda carta é a carta dos peixes, né? A carta dos peixes, ela simboliza pra gente fartura, né? Abertura de caminho. Ela vem trazendo pra gente fortunas, né? Ela fala muito sobre a entrada de dinheiro, sobre prosperidade, sobre um novo amor chegando pra nossa vida, sobre empreitadas felizes, momentos felizes. significa a conquista material, né? O desempenho profissional. Ela fala de entrada de dinheiro, ela fala de um ganho inesperado, ela fala de sorte no jogo, ela fala de uma herança chegando pra algumas pessoas aí, tá? Ela vem trazendo a fartura, a abundância, né? A prosperidade. Ela vem trazendo o fim da crise financeira, ela vem trazendo a troca de valores, né? Ela traz o sucesso na nossa vida, traz um amor pros nossos caminhos, vem trazendo uma energia amorosa muito bonita, tá? Ela fala de resposta rápida no trabalho e investimento pra quem quer investir hoje e ter uma resposta rápida. Essa carta vem trazendo as oportunidades chegando pra vida de vocês e a riqueza, né? A realização dos negócios e a entrada de dinheiro, tá? Uma carta muito positiva e um dia muito bom pra fazer investimentos, pra tentar aí ganhar um dinheiro no jogo, né? Fussar aquela documentação ali que você tá precisando mexer pra ganhar aquele dinheiro, hoje é um dia muito ideal, tá? Até porque a carta de Xangô vem junto e traz pra gente a justiça aí e as respostas, tá bom? A terceira carta é a carta da torre. A carta da torre, ela vem simbolizando aí a espiritualidade nos nossos caminhos. Ela fala da gente de um momento feliz, até de uma velhice feliz, né? Mas é uma carta que representa um isolamento na nossa vida, né? Fala muito do plano espiritual, de mudanças positivas pra nossa vida. Desculpa, gente. Ela alerta aí pros nossos caminhos, pra que a gente não perca tempo, né? Com respostas, esperando respostas inúteis. Ai, Ana, o que seriam respostas inúteis? Aquela resposta que você sabe que não vai mudar muita coisa, né? Mas que pra você é interessante. Então, continue esperando, mas continue agindo, continue vivendo. Não se isole. Não fique ali no canto, né? Pensativo, pensativa, esperando que as coisas mudem a seu favor. Batalhe pra que as novidades venham pra sua vida e os caminhos se abram. A espiritualidade fala muito isso nessa carta. Pra algumas pessoas também, que estão à procura de emprego, eu vejo hoje essa oportunidade chegando, tá? Chegando um contato em relação ao emprego, uma notícia e as coisas melhorando profissionalmente pra vocês, tá? Ela vem falando sobre vocês terem um momento de reflexão também, né? Um momento eu, a conexão com a espiritualidade e conseguindo obter as respostas que vocês tanto desejam, tá bom? A quarta carta é a carta do caixão. A carta que me fala sobre a transformação, o renascimento, né? Como eu já falei aqui que ela já saiu na energia do dia, a carta do caixão, ela fala da morte. Quando acontece a morte, não só física, né? Da gente, do ser humano, mas a morte de uma planta, a morte de um bichinho, existe a mudança, existe o renascimento, existe a transformação também. Por quê? Porque quando, vocês podem reparar, eu já dei esse exemplo aqui, que quando morre alguém na nossa família, dentro de um, de meses ou um ano, a gente recebe a notícia que alguém está grávido, grávida, né? Então, vem uma notícia de um renascimento. Aconteceu uma morte, nos deixou triste, mas vem a notícia de um renascimento. assim, né, de um nascimento. Assim como num vaso de planta, morreu, desculpa, uma plantinha, e a gente fica olhando aquele vazinho ali, vazio, solitário, e a gente fala assim, ah não, peraí, vou plantar uma sementinha aqui. E quando a gente olha, aquela semente está grande, aquela planta está se desenvolvendo, está crescendo, e as coisas estão mudando, estão acontecendo a transmutação, né? Está acontecendo a mudança que a gente tanto deseja. Ela fala do livre-arbítrio, ela fala do início de um novo ciclo. Se eu não me engano, essa carta saiu no sábado, eu não sei se foi sábado ou domingo que ela saiu, e eu falei sobre isso. Gente, ela está caindo para o final de semana, e a gente vai ter o início de um novo ciclo aí, essa semana. Podem esperar. Dito e feita, aqui está a carta do Caixão confirmando que a gente está iniciando um novo ciclo hoje. Então, que essa semana, que esse novo ciclo que nós estamos iniciando, seja um ciclo de prosperidade, de sucesso, de boas energias, da mudança das energias, da prosperidade e dos caminhos abertos para a nossa vida. Todas as cartas aqui trazem para a gente o lado positivo. Tem algumas que trazem um lado negativo. Mas a energia positiva, ela só permanece dentro da nossa vida, dentro dos nossos corações, se a gente aceitar que ela fique, se a gente abrir as portas da nossa vida, das janelas e a recebê-la. Tá bom? E recebê-la. Desculpa, falei errado. Então, seres de luz, essa energia está uma energia muito boa e muito positiva. Como eu digo, mude sempre a sua energia. Você tem um livre arbítrio para isso. E diga sempre, na afirmação do dia, para quem não me segue aqui, no meu Instagram, no meu Facebook, todo dia é postado o bom dia e a afirmação do dia. Eu sou feliz, eu conquisto a abundância, eu conquisto a fartura, eu conquisto o amor, eu conquisto as boas energias. Criei palavras de afirmação para a vida de vocês, para que vocês consigam vencer as batalhas diárias, que eu sei que não é fácil, porque eu também sou um ser humano e passo por dificuldades, mas a gente tem que procurar mudar, a gente tem que se ajudar, para que a gente consiga ajudar alguém que venha por qualquer momento, a qualquer momento, buscar a nossa ajuda. Tá bom? Vamos aí, aqui, a mensagem dos orixás, olha, a mensagem de Oxum. Oxum é a deusa do amor, né? A deusa da fartura vem trazendo para a gente a fartura, a prosperidade, o sucesso. Vamos ver a mensagem de Oxum aqui, né? Oxum, vou ler para vocês um pouco sobre Oxum. Este orixá simboliza o amor, a união, o casamento. É bela, sexual, vaidosa. É o protótipo da mulher. é a deusa feminina do candomblé e da umbanda e é também a deusa do ouro. É a dona das águas doces, protege as grávidas nos partos e a fertilidade dos campos. É filha de Xalá e Emanjá. Oxum, numa noite estrelada de uma cachoeira por si só, já é uma deusa. Ora, para a minha e eu é a saudação de Oxum. Representa novos horizontes de equilíbrio e felicidade. Então, foi o que eu acabei de falar para vocês. Oxum vem trazendo para a gente os novos horizontes, um novo ciclo que se inicia junto com a carta do Caixão, né? Que vem a carta da espiritualidade também, carta de Xangô. Então, Oxum vem trazendo para a gente um novo ciclo, né? Novos horizontes, a felicidade e o equilíbrio. Então, é a hora da gente ser, pegar essa energia que estamos no ar, né? E deixar que as espiritualidades nos abençoem nesse dia de hoje. Vamos ver aqui, olha, ôgunhê, meu pai, ôgunhê. Nossa, que lindo. Vamos ver a mensagem aí de ôgun para os nossos caminhos. Qual é a mensagem de ôgun? Tá? Vamos lá. É do dono do ferro. É o orixá dono do ferro. Do fogo e da máquina. É guerreiro, lutador, que defende a lei e a ordem. Abre novos caminhos, protege os mais fracos. Ele é conquistador, dono dos caminhos e dos sacrifícios e também do trabalho. Paralelo à mitologia grega romana com os deuses Marte e Ares. É líder centralizado do poder abil, estratégico muito presente na sociedade e mudanças sociais, políticas e estruturais. Senhor dos novos caminhos e não costuma desistir dos seus objetivos. É guerreiro triunfante. Oxum Xangô desculpa Ogum traz a mensagem pra gente de segurança na batalha, sucesso, domínio e força. Então aqui os dois orixás trazem pra gente no dia de hoje Oxum traz o equilíbrio e a felicidade. Ele traz o sucesso na batalha, a luta, a vitória pra nossa vida. Então que todas essas energias no dia de hoje sejam energias positivas, são energias positivas, energias de amor, energias de vitória e caminhos abertos e prosperidade. Desejo que essa segunda-feira dia 23 seja uma segunda-feira de muito amor, de muita paz, de muita conquista, de muitos sorrisos e alegria pra vida de todos vocês, seres de luz. Muita paz, muito amor, tá? Um bom dia, deixem o like de vocês, não se esqueçam de escrever, tá? E deixem aí nos comentários as sugestões de temas pra que eu possa fazer novos temas pra vocês, tá bom? Luz e paz pra vocês, tchau e gratidão. Bom dia, seres de luz! Tchau, tchau.